Tudo ações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje é Alanius Khan aqui com vocês! Olha aí, rapaz, Alanius Tsitsung hoje se transformou no Shao Kahn ou seria no Kotal Kahn, Alanius? Não, é que eu virei Imperador. Ah, você simplesmente tomou o nome Khan pra você, né? Você não transformou em nenhum dos dois, não, entendi, beleza. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius Tsitsung, mais uma vez pra poder falar de Mortal Kombat 11, quase mais um momento de decepção aqui pra gente nesse modo história aí. Teve os seus pontos fortes, mas tiveram muitas decepções também. E desta vez nós vamos falar da Batalha dos Khans, cara, que levantou-se o hype aí pouco antes do jogo lançar, quando foi liberado aquele videozinho lá que a gente viu que o Shao Kahn iria enfrentar o Kotal Kahn durante a história, a gente pensou que seria um combate épico, mas se resumiu a uma luta no gel, né Alanius? Pois é. E antes da gente continuar falando sobre isso, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, isso é uma regra do YouTube, então o Shao Kahn vai poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanius Tsitsung, invoque aí, cara, os seus direitos de Khans e comece falando aí o porquê que esse Mortal Kombat 11, neste momento específico do embate entre os Khans, foi decepcionante, cara. Então, mano, vamos lá. Quando a gente viu aquele trailer da luta, que na verdade não era pra ter visto, porque era pra evento fechado, né, mas os caras dão um jeito em tudo. É, era um trechinho, né, cara, que eles estavam exibindo naquele mesmo evento que foi liberado o Noob, aí a galera foi sagaz lá, filmou com o celular e liberou na internet. Aquele trecho, cara, quando a gente viu aqui, falando, nossa, a luta desses dois vai ser sensacional. E de fato, no primeiro momento, quando tem ali o começo, né, que começa a colisão das linhas temporais, e aí os caras começam a aparecer, e aí, com aquele momento meio épico, assim, os caras aparecendo ali no meio da areia, dá até pra comentar coisas a respeito disso em outro vídeo. É. Aquela primeira luta, cara, é muito da hora, pau cobre mesmo. Só que aí, no decorrer desse ano, começam a acontecer algumas coisas estranhas. Conta a campanha da Jade, e aí depois ele vai lá enfrentar o Shao Kahn lá no final, e aí você fala, nossa, agora vai rolar a cabeça de alguém. E aí, os caras, de repente, começam a se abraçar, e aí, conta o Kahn, abraça o Shao Kahn, aí o Shao Kahn fala, agora é minha vez, solta aí. É, o Shao Kahn vira pro Collector e grita ali pra ele, Collector, taca o gel aqui, mano! Sim, senhor! Eu acho muito zoado isso, cara, porque o primeiro embate que a gente tem ali do Kotao Kahn contra o Shao Kahn foi muito foda, cara, foi uma porradaria franca ali mesmo, entendeu? Porque tá ali o Kotao Kahn com seu espadão, e o Shao Kahn vai com seu martelão ali pra cima do cara também. O Shao Kahn, eles seguram a espadada do Kotao Kahn no ombro ali, mano, o negócio cravando mesmo, e o Shao Kahn resistindo e tal. E como a gente tinha imaginado, né, quando a gente tinha visto aquele trecho pela primeira vez, o Kotao Kahn realmente, ele leva uma piaba nessa primeira luta aí, entendeu? Ele quase falece ali pro Shao Kahn, mas se não fosse o Raider, meu amigo, já era. Ele teria virado o caldinho de Kotao Kahn ali por causa das marteladas. Furei de Kotao Kahn. Literalmente, cara, porque a gente vê que o Shao Kahn, ele tá muito bruto ali. E depois dessa segunda luta aí, como o Alanis comentou, é estranho, cara, porque eles começam ali no embate, a Scarlet manda o Kotao Kahn lá pra parte de baixo da arena, a gente tem umas lutas ali contra os personagens, daí ele volta lá de novo pra poder enfrentar o Shao Kahn. E o Kotao Kahn, ele foi muito safado porque ele pega uma areia e joga no Shao Kahn pra depois dar agarradinha, entendeu? É que ele usou a interação de cenário, cara. É, é verdade, né, cara? Faz sentido, não é mesmo? A gente esperava muito mais desse embate contra os Kahn, por quê? Desde o Mortal Kombat X ali, quando o Kotao Kahn tomou o trono de Outworld pra si, a gente vem falando, né, cara, nossa, imagina se o Shao Kahn voltar de alguma forma na história mesmo ali, ter um embate entre os dois pelo trono de Outworld, isso seria uma coisa insana demais de ver, cara. Mas assim, uma trama mais bem elaborada, não simplesmente uma pancadaria. A gente sabe muito bem que com a trama da crônica rolando, era meio difícil deles desenvolverem plots de muitos personagens ali, a gente tá ciente disso. Mas dava pra eles poderem ter trabalhado mais essa questão das lutas dos dois aí, pra deixar o negócio mais elaborado, mais emocionante, o negócio que deixa a gente mais pregado na cadeira assistindo assim, tipo, cara, o que vai acontecer, né, Alanis? Na HQ, a gente vê o quanto o Kotao Kahn consegue ser brutal quando ele tá putaço. Então, a gente fica esperando que o cara vai vir com um monstro pra cima do Shao Kahn, vai arrebentar ele. Mas não, ele vem e parece que ele tá desesperado, ele tá irritado, isso daí, né, tá ali. Mas você percebe que ele tá meio desesperado, porque ele pega o Shao Kahn ali no ombro, sai correndo, e aí ele tenta abraçar ali o Shao Kahn e tal, e aí o Shao Kahn solta, em vez de fazer alguma coisa diferente, faz a mesma coisa, começa a abraçar ali o Kotao Kahn. Parece briga no gel, de verdade, assim, se colocasse ali uma banheirinha de gel e os dois ali ia ficar lindo. Perdeu o impacto da primeira luta, caiu muito ali. É, exatamente, cara. Eles quiseram passar mais pra gente na The Realm ali, é uma briga de gorilas mesmo, assim, de cara bruto, fortão mesmo. Só que, assim, não ficou tão legal, porque a gente queria mesmo uma porradaria franca rolando ali, cara. Soco mesmo, a briga de armas ali, o espadão do Kotao Kahn mesmo, o martelão do Shao Kahn também. Ia ser muito mais legal se eles tivessem feito um negócio mais elaborado. E o pior disso tudo ainda, né, Alanis? Apesar de eu ter gostado do momento, porque realmente foi muito foda a ascensão da Kitana daquela forma ali, entendeu? Ficou um pouco zoado, cara. Porque o Shao Kahn, ele tá muito poderoso ali, e a gente sabe muito bem que ele está com os poderes de Onaga, porque o próprio Raiden fala, em um diálogo pré-luta, eu acredito que com a própria Kitana mesmo, ele diz que o Shao Kahn, ele detém os poderes de Onaga. Então, por isso que ele tá daquele jeito lá, todo deformado, com a aparência draconiana, né? Então, a gente vê o cara derrotando o Kotao Kahn com uma certa facilidade igual ele fez, porque foi fácil o Shao Kahn daquele jeito ali, entendeu? Daí vem a Kitana, que pra mim não é mais poderosa assim do que o Kotao Kahn. Ela é uma Edeniana, ela é forte também, tem 10 mil anos de idade, é experiente, mas pra enfrentar o Shao Kahn naquele estado ali, cara, ficou um pouco estranho, entendeu? Beleza, a fúria dela contribuiu, tava pé da vida pelo que tinha acontecido com o Edenia, pela morte do Geraldi, mas ainda assim é estranho, né, Lannis? Alguém pode falar, ah, mas o Shao Kahn já tava ferido e tal. Vamos voltar no tempo e lembrar que lá no Mortal 9, que é esse Shao Kahn que tá lá, o Raiden precisou do poder dos Elder Gods pra conseguir vencer o Shao Kahn. Exatamente, cara, e ele não tinha poder de Onaga ali não. Ali ninguém tinha falado nada de poder do Onaga, e o Raiden ali, ele invocou e você vê ele com aqueles dragões dourados e tal, e quase que não ganha ainda. Então assim, olha o nível do poder do Shao Kahn. E assim, eles deixaram claro que esse Shao Kahn que tá aí, é aquele Shao Kahn ali na hora do torneio, entendeu? Então é o Shao Kahn que quase ganhou do Raiden com os dragões ali dos Elder Gods, entendeu? A Kitana chegar e dar um pau no Shao Kahn do jeito que aconteceu ali, cara, eu achei isso muito estranho. É um momento da hora, é muito da hora pra eu curtir, porque é um plot twist, você não espera que vai acontecer aquilo, você não espera que a Kitana pode ganhar. Só que dentro das regras da história do Mortal Kombat, isso não condiz com o ranking de poderes que o próprio universo estabelece. Se fosse o Liu Kang ganhando do Shao Kahn de novo, beleza, ele já fez isso uma vez, a gente entende. O Liu Kang, ele é o cara mais poderoso. E a gente entende se for o Liu Kang, porque ele tá predestinado a grandes feitos. Agora, na Kitana, ficou meio estranho. Se alguém tivesse arrebentado pra valer o Shao Kahn, antes da Kitana chegar lá e lutar, aí a gente teria uma justificativa melhor pro que aconteceu. Mas o Shao Kahn não tava tão arrebentado assim, ele não tinha apanhado tanto assim do Kotal Kahn. O Kotal Kahn, a gente vê ele no meio da luta virando o Jaguar e tal, eles poderiam ter feito isso, tá ligado? Imagina que louco! O Shao Kahn e o Kotal Kahn tretando, de repente o Kotal Kahn via lá e vira o Jaguar. Dá uma briga animal, mano. Eles poderiam ter sido muito mais criativos nessa luta, entendeu? Porque era o embate que a gente tava esperando desde o Mortal Kombat X pra poder acontecer. Quando eles anunciaram o Shao Kahn como DLC, a gente falou, é agora que a gente vai ver os Kahn brigando, mano. Vai ser louco de ver isso aí, entendeu? E realmente, essa parada da Kitana aí, como a Alana já mencionou, ficou estranho. Por conta do rank de poderes que a gente tá acostumado. O Shao Kahn tava com os poderes do Onaga ali, que também foi um pouco decepcionante, porque eles não exploraram muito essa parte dos poderes do Onaga que ele tem. Eles simplesmente tavam um cara muito forte. Eles poderiam ter ido mais além nisso aí também. Mas realmente, cara, ficou bem decepcionante aí essa batalha entre os Kahn. E aquele corte que a Kitana dá no peito do Shao Kahn ali antes, com o leque dela, não justifica ele ter se enfraquecido de tal forma que a Kitana venceu ele com tamanha facilidade, entendeu? Mano, o Shao Kahn segurou a espadada do Kotal Kahn no ombro, mano. Ele levantou ainda, pegou a marreta e desceu a marreta no cara, depois de ter tomado a espadada no ombro. Aí chega lá na Kitana, passa o lequinho no peito ali, é suficiente. Não sei o que tem naquele leque. Bom, mas então é isso, meus amigos. Essa foi mais uma decepção que nós tivemos aí sobre o modo história do Mortal Kombat, que a gente esperava mais com relação à batalha dos Kahn aí. Essa parada da Kitana ficou estranha também. Espero que vocês tenham curtido aí. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso que a gente comentou. Se vocês concordam com esses argumentos que nós levantamos aqui, pra poder falar que o negócio poderia ter sido melhor. A gente vai adorar ver os comentários de vocês aqui embaixo. Como vocês acham que poderia ter sido esse modo história, a batalha entre os Kahn aí e tudo mais, que seria de melhor agrado para nós fãs do Mortal Kombat aí. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada pro pinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E fomos! Tchau, tchau.